Quero agradecer aqui ao Bloco, ao meu partido que me deu esse tempo para falar de um tema que é importante a toda esta casa O filósofo, escritor Peter Drucker, que é considerado o pai da teoria da administração ele diz que apenas três coisas acontecem naturalmente nas organizações fricção, confusão e baixo desempenho Tudo mais requer liderança Eu falo isso porque iniciamos a semana com o líder do governo na Câmara dos Deputados atacando genericamente a nossa instituição Como parte de um partido, dentre os maiores partidos dessa casa e do maior bloco dessa casa não me sentiria confortável em passar essa semana sem registrar essa questão É imprescindível que o governo perceba que o seu líder tem a responsabilidade de conduzir de inspirar, de mobilizar, de organizar a sua base Ora, inexistente Quando ele nega e criminaliza a articulação política Ele esquece que é papel de todos nós chegar no Ministério da Infraestrutura e brigar por recursos para renovar e melhorar as BRs dos nossos estados Ir no Ministério do Desenvolvimento Regional e cobrar que seja concluída a transposição do São Francisco Ir na Funasa e buscar por abastecimento d'água para as comunidades que não têm água no nosso Estado e no nosso país Para além disso, existe a articulação política também legislativa A Presidência da República tem o poder de veto Daí que muitos dos nossos projetos precisam antes ter uma articulação política com a liderança do governo para que possamos aperfeiçoá-los, emendá-los, prepará-los para que não sejam vetados e aí depois a gente ser obrigado a derrubar o veto A postura que tomou o líder do governo em tentar tratar todo tipo de diálogo como sendo corrupto, como sendo vinculado a dinheiro Isso faz com que ele tenha aproveitado de um discurso fácil É difícil Dá trabalho fazer a articulação política Não porque é ilegal Não porque tem nada de errado Mas porque demanda diálogo Demanda ouvir Demanda conhecer a cada um dos deputados e as suas realidades, a quem eles representam Demanda saber quais são as demandas dos nossos estados Dos segmentos que nos elegeram Mas, mais fácil do que conversar com todo mundo É demonizar a articulação política E para justificar a sua própria inépcia Dizer que a articulação política é como um todo corrupto Eu faço essa fala, seu presidente Porque nos colocamos diante de um momento fundamental para o nosso país Temos aqui para votar a reforma da Previdência Que hoje os partidos se uniram Para retirar da proposta As questões que mais mexem Com o povo carente do nosso país Como trabalhador rural Como beneficiário do BPC E num momento onde nós discutimos um tema tão importante O líder do governo E eu repito isso O deputado Major Vitor Hugo Ele chama a todos nós de corruptos Imagine O que é que nós estamos nos aviseando nos próximos quatro anos Se na primeira pauta Que é uma pauta de importância nacional Que todos nós sabemos O quão importante é que a gente possa revisar a Previdência Que senão o aumento do seu rombo Vai inviabilizar o nosso país Mas temos que discutir isso Com muita articulação política Legítima Legal Honesta Mas aberta Que a gente possa chegar E ver que aquela emenda Aquele artigo Está sendo injusto com o professor Ou que a parte que mexe com o trabalhador rural Vai causar um grande impacto Em estados como o meu Que sou lá do Ceará E que mais da metade Dos aposentados do meu estado São aposentados rurais Mas não O líder do governo Simplesmente Nega a política Eu faço isso Não no desafio de quem quer aqui bater em governo Nem falando aqui como um deputado de oposição Mas se alguém nesse Congresso Force para que esse país cresça Nós precisamos que o governo Respeite A função primordial Que é a função da Câmara dos Deputados Do Congresso Nacional O que nós estamos votando hoje Por exemplo Dessa PEC Ela é a PEC que vai acabar com o Tomalá Dakar Porque por muitos anos Nós editamos o orçamento E depois tinha que passar um ano todinho Bajulando o ministro Para que conseguisse o financeiro Para que ele fosse empenhado São atos como esse De hoje Que mostram que Quem detém o poder De resolver os problemas da nação É o Congresso Nacional Nós precisamos De diálogo Não só com o Executivo Mas também com o Judiciário Em toda a democracia firme deste mundo Do nosso planeta É uma democracia Que persegue A estreita interação entre os poderes E não Criminaliza Essa relação Ninguém aqui está pedindo cargo Ninguém aqui está pedindo emenda Nós precisamos mesmo É que A partir de hoje Estejamos unidos Em defesa Da Câmara dos Deputados E do Congresso Nacional Muito obrigado, Sr. Presidente Obrigado